Uma notícia que acaba de chegar. O Ministério Público de Contas pede o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado do UDF, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança do UDF, Anderson Torres. A informação, a apuração, é da nossa âncora, a Daniela Lima. Vou ler agora a íntegra dessa solicitação para que a gente entenda um pouco melhor do que se trata. Vamos lá então. Ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Em razão de processo de tomada de contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito que seja decretada a indisponibilidade de bens dos senhores Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, bem como do senhor Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, exonerado, bem como de outros responsáveis, sobretudo de financiadores de mencionados atos ilegais. Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição dessa corte para novos pedidos de indisponibilidade. Assinado, então, esse pedido por Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do MP do TCU. Portanto, o Ministério Público de Contas está pedindo o bloqueio de bens de Ibanez Rocha, de Anderson Torres, dos financiadores dos atos ilegais, atos golpistas, mas principalmente também do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A solicitação, que a gente lembra, é encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas da União, ao TCU, ao ministro Bruno Dantas. A gente segue acompanhando, claro, todas as desdobramentas com relação a esse caso e aproveito para chamar Gustavo Uribe para trazer mais detalhes sobre isso, para a gente entender um pouco esse processo. Uribe, muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Agora temos essa informação que acaba de chegar de Daniela Lima, que a Daniela traz para a gente, quero a sua avaliação. Comente um pouquinho sobre isso, para a gente entender um pouco esse processo, esse pedido agora do Ministério Público de Contas, que pede o bloqueio de bens de Bolsonaro, de Ibanez Rocha, também de Anderson Torres. Isso tudo acontece por causa dos atos ilegais. Conta para a gente, Uribe. Justamente, informação muito importante da Daniela Lima. Há uma discussão na República Brasileira de quem pagará a conta pelos estragos causados aqui. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, chegou a falar que aqueles que vandalizaram os prédios da República vão ter de arcar com os prejuízos, prejuízos milionários, que não sairão os recursos do orçamento da União. A partir deste momento, há então a avaliação de que bens e recursos, bloqueio de contas também, que devem ser solicitadas, de Ibanez Rocha, ex-governador, governador afastado do DF, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e Anderson Torres, pode ajudar também a quitar parte desse prejuízo. E não só isso. É uma medida para fazê-los ficarem no Brasil, para que eles tenham de permanecer aqui. Há uma grande preocupação de que Jair Bolsonaro e Anderson Torres, que estão no exterior, não retornem. Ibanez Rocha não espera acabar esse período de 90 dias. Jair Bolsonaro ontem falou com Leandro Magalhães, nosso repórter da CNN Brasil, disse que vai antecipar o retorno ao Brasil. E a informação que eu obtive com aliados dele, é de que há uma grande preocupação de que Jair Bolsonaro tem de começar a criar a sua estratégia de defesa. Seja por medidas judiciais e pedidos feitos pelo Ministério Público, como o Ministério Público de Contas, como também o fato dele ser um provável alvo da CPI dos atos antidemocráticos. O governo, a base aliada do novo governo, já conseguiu as assinaturas necessárias, 27 para a instalação. A tendência é que o Rodrigo Pacheco espere um pouco. Depois do recesso parlamentar, depois da eleição legislativa, onde há a tendência de que o Rodrigo Pacheco seja reeleito, para a instalação dessa CPI. E que Jair Bolsonaro precisa começar a preparar a sua defesa. Então, é uma medida que acaba contemplando tanto uma tentativa de trazer de volta ao Brasil tanto Jair Bolsonaro como Anderson Torres, e ao mesmo tempo conseguir fazer os cálculos de quem pagará o estrago milionário causado nos prédios públicos de Brasília. Perfeito. É aquilo que a gente falava muito, não é, Gustavo Uribe? Sobre a preocupação no domingo mesmo de que esse gasto todo da destruição, no fim das contas, quem pagaria somos nós. Inclusive os manifestantes, de modo geral, qualquer pessoa que estava envolvida nisso, a gente sabe que ia pagar. Mas até quem não estava, por exemplo, nós, a gente teria que pagar esse valor. Mas agora a gente tem visto esse movimento, essa movimentação, para que não só a gente, as pessoas que estavam acompanhando tudo isso de fora, assustados, tenham que pagar com relação a isso. Mas, Uribe, rapidamente, para a gente terminar agora, é importante a gente dizer que o presidente Bolsonaro segue nos Estados Unidos, mas ele disse que deve voltar o quanto antes, deve voltar mais cedo do que o esperado, até porque o visto dele não é mais aceito nos Estados Unidos. E há também a questão de que ele precisa retornar para uma exigência do partido dele, o PL. O PL fez duas exigências. Primeiro, que só pagará o salário mensal de R$ 40 mil, agora subiu um pouquinho, R$ 42 mil, a Jair Bolsonaro, se ele estiver no Brasil. Segundo, o PL cobrou de Jair Bolsonaro que ele seja uma espécie de porta-voz, ou pelo menos seja um cabo eleitoral da candidatura de Rogério Marinho no Senado Federal. E a eleição é no início de fevereiro. Por isso que ele fez essa sinalização. E tem a questão médica, que ele salientou ao Leandro Magalhães. Ele está com alguns incômodos abdominais, ele sofreu a facada e fez uma série de cirurgias, e a partir do momento que você faz uma série de cirurgias, o tecido do intestino fica um pouco mais grosso. Então, a possibilidade fica cada vez maior de você ter obstrução. Antônio Macedo, que é o médico do presidente Jair Bolsonaro, conhece muito esse quadro, e ele sempre evita fazer esse tipo de cirurgia para não engrossar o tecido intestinal. É por isso que a tendência é que Jair Bolsonaro retorne para fazer um tratamento alternativo que não precise de um procedimento cirúrgico. Mas aí há uma série de questões, tanto relacionadas à área médica, como relacionadas à área política, e também a defesa, a preparação da defesa de Jair Bolsonaro, porque ele será alvo, e essa é a tendência, a gente já viu o primeiro aceno sendo dado hoje, com a Daniela Lima trazendo essa informação, o bloqueio de contas, e também que ele será alvo da CPI, dos atos antidemocráticos, como foi Donald Trump nos Estados Unidos, com a CPI, com a comissão de inquérito criada, depois da invasão do Capitólio. Perfeito, Uribe. Então, a notícia que chega agora, a Daniela Lima apurou para a gente, e traz aqui na CNN Brasil, que o Ministério Público de Contas pede o bloqueio dos bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Banês Rocha, de Anderson Torres, e dos financiadores dos atos antidemocráticos, atos terroristas que aconteceram no último domingo.